Oi, gente, eu sou o Léo e chegou a hora de mais uma maratona. Aqui quem fala é o Léo do futuro, porque eu esqueci mais uma vez de gravar o início do vlog. Não sei o que aconteceu comigo, mas eu pensei que eu tinha gravado e agora eu fui editar e vi que não tinha gravado. Então peço perdão a vocês por isso, por essa minha desorganização, mas antes de vocês assistirem, não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e também ativar as notificações. Agora, bom vlog! Eu só queria dizer o quanto é difícil a vida de um produtor de conteúdo que tenta gravar vlog com o celular. Por quê? Não dá certo. Aí agora eu tô tendo que gravar com webcam. Mas enfim, gente, eu já estou aqui com os olhos lacrimejando de sono, porque tá chovendo. Tá friozinho em São Paulo, nesse final de semana. Então assim, tudo contribuindo para que o processo de leitura seja um pouco lento. Eu cheguei na página 50 de A Revolução dos Bichos e eu tô gostando bastante. Eu tenho algumas considerações. Eu não sei se foi uma boa escolha eu colocar esse livro como leitura inicial da maratona. Talvez eu devia ter pego algo um pouquinho mais rápido. E assim, eu tô amando a história. Só que a narrativa do George Orwell, ela é um pouquinho mais lenta do que eu imaginava. Então tá sendo um processo realmente de imersão, eu acho. A outra coisa que tá me incomodando é um pouco a fonte, assim, do livro. Ela é muito pequena, então eu preciso forçar muito a minha visão pra enxergar. É isso, tá? Por enquanto o saldo está positivo. Eu quero ver se eu consigo terminar esse livro até as quatro, por aí. Se eu for levar em consideração a minha ledeza pra ler durante essa primeira uma hora. Eu quero ver se eu for levar em consideração a minha ledeza pra ler durante essa primeira uma hora. Gente, é 5h24 da madrugada. Hoje a gente já pode dizer manhã. Eu terminei agora A Revolução dos Bichos. Eu gostei bastante. Me surpreendeu positivamente em muitos sentidos. Como eu falei, é meu primeiro contato com o George Orwell. Eu não tinha lido nem A Revolução dos Bichos e muito menos 1984. Porém, ainda mantenho os meus pensamentos em relação à narrativa, de como é lenta e de como... Pela questão de ter tantos personagens na história assim, às vezes a gente acaba se perdendo. Então, não recomendo pra uma maratona. Mas eu acho que o mais interessante nessa história pra mim foi ver como ela se encaixa, mesmo depois de tanto tempo que ela foi escrita, com as coisas que a gente vive hoje em dia. A frase final desse livro é uma das melhores frases finais de livros. De verdade. Não sei ainda quantas estrelas eu vou dar. Eu provavelmente vou fazer um balanço. Tem muito caminho pra andar, né? Tem muita coisa. Só foram apenas 5 horinhos. Meu Deus. E agora, muito provavelmente, eu vou começar Espere até me ver de coroa, que é uma história mais levinha e tudo mais. Não sei se eu quero entrar em Magnus Chase ainda. E eu vou deixar a HQ do Visão mais pro meio do dia. Agora eu vou dar uma respirada aqui, começar então Espere até me ver de coroa, e aí eu vou atualizando vocês conforme eu for lendo. São 9 da manhã. E eu gostaria de dizer que não estou bem. Não sei se foi alguma coisa que eu comi quando eu fui tomar café, se foi pão ou alguma coisa. Mas estou me sentindo enjoado. Estou muito... Assim, com muito sono. Estou desde as 7 tentando andar com Espere até me ver de coroa. Não estou conseguindo me conectar muito com a história. Eu li 40 páginas só até agora. E tipo assim, não está fluindo tanto. Então talvez eu pegue a HQ do Visão daqui a pouquinho pra ver se eu dou mandada. Estou muito inclinado a deitar um pouquinho pra ver se esse enjoo melhora. Mas é isso, gente. Essa é a atualização de agora. É isso, gente. Então eu vou fazer. Eu terminei, visão um pouco pior que um homem, e eu tô simplesmente chocado com a complexidade desse quadrinho, eu não tava esperando tudo o que aconteceu aqui, e assim, dando um resumo pra vocês numa sinopse sem muitos spoilers, aqui a gente vai ter o Visão retornando pro laboratório onde o Ultron criou ele, construindo uma família do zero pra ele. O intuito dessa história, do enredo, é basicamente o Visão tentando ser um homem normal, e aí a gente tem umas reveravoltas dentro desse quadrinho, que é muito, muito bizarro, e é uma história que assim, gente, não é bobinha, sabe? É uma história que é creepy, ao mesmo tempo que ela é intensa, ao mesmo tempo que ela toca em assuntos familiares, mas ela também mexe com o emocional da gente, porque ela acaba articulando algumas ações dos personagens de forma que a gente consiga se enxergar nas posições dele, do tipo, a gente faria tudo pela nossa família ou a gente não faria, a gente poderia escolher uma vida diferente da que a gente tem, onde as pessoas não conhecessem a gente, enfim. É um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida, e eu tô, tipo assim, eufórico, porque eu tava o quê? Até então eu estava dormindo quase no sofá, de tanta preguiça e de tanto sono. Eu estou perplexo, tá? É só isso que eu tenho que dizer pra vocês. Já ganhou cinco estrelas e favorito, porque não tem outra explicação. Agora eu vou fazer o quê? Um almocinho, alguma coisa ali pra comer, e depois eu acho que eu vou pegar a espada do verão, né? É isso que eu vou fazer. Ou eu vou ficar o restante do dia pensando nessa HQ aqui. So much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora é meia-noite finche do dia 14 de fevereiro de 2021, ou seja, a maratona 24 horas no sleep acabou de acabar. Eu tava participando da live de encerramento lá no canal da Tami, foi muito legal, a gente se divertiu bastante, mas agora, antes de eu ir tirar minha ananinha merecida, porque eu tô muito cansado mesmo, eu quero atualizar vocês, assim, rapidamente, porque vocês já sabem aí o que rolou, quais livros eu consegui dar andamento e o que que eu deixei pra trás. Então, eu encerrei a minha maratona lendo essas 80 páginas de Magnus Chase e Os Deuses de Asgard, este aqui é A Espada do Verão, eu tô apaixonado por essa história, eu quero muito continuar a trilogia, e assim, pra mim só tá melhorando o livro, e olha que, tipo, eu li pouca coisa, mas já tá, assim, 5 estrelas, por enquanto tá favoritado também, espero que o andar da carruagem seja, assim, tão bom quanto esse início. Aí, a gente teve uma mini desistência minha com Espera Até Viver de Coroa, da Leah Johnson, eu li 42 páginas, e assim, eu quero muito continuar essa história nos próximos dias, porque é realmente o tipo de livro que eu gosto, mas eu acho que pra uma maratona, pela narrativa ser um pouquinho mais truncada e demorar pra desenvolver algumas questões, não acho que tenha sido uma boa escolha, então, pra maratona, eu meio que dropei esse livro, mas eu vou pegar ele nas próximas semanas pra continuar, e aí, quem sabe, no futuro, eu comente com vocês o que eu achei da história em algum vídeo aqui do canal. Outra experiência que eu tive nessa maratona 24 horas foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell, é o primeiro livro do George que eu leio, e foi uma experiência muito, muito boa mesmo, eu gostei muito, apesar de ter reclamado com vocês com relação à diagramação, que as coisas estavam, sabe, demorando. Eu não quero entrar em muitos detalhes com vocês, porque eu acho que é uma história que todo mundo conhece já, mas foi realmente uma experiência muito, muito válida pra mim, e talvez, ainda esse ano, eu leia 1984, que é um livro que tá no meu radar, assim, há bastante tempo. E por último, mas não menos importante, Visão Pouco Pior Que Um Homem é o meu xodó dessa maratona. O Tom King tem uma narrativa muito boa, tiveram algumas coisas que eu estranhei aqui na tradução, mas, assim, eu acho que é muito característico de HQ, inclusive a tradução é do Léo Camargo e também do Paulo França, eles fizeram a tradução e a adaptação pra Panini. Enfim, gente, foi uma história, assim, que eu vou guardar pra sempre no meu coração, eu acho que é o segundo quadrinho que eu leio esse ano, que me pega, assim, de um jeito que não sei explicar. Então, eu vou ficar com esse quadrinho aqui pra sempre no meu coração. Dito isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui, e uma coisa muito importante, eu gravei o vlog todo, basicamente, com a webcam, então eu espero que o resultado tenha ficado bom, e se não ficou, a gente tenta numa próxima, tá bom? Não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, e também ativar as notificações, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!